Dia 11 de setembro, louvor e encontro com Cristo no ginásio de esportes de Itapecerica da Serra. Presenças, Padre Alberto Gambarini. Estamos no início desta grande batalha espiritual, que nós não devemos temer, mas que nós devemos estar preparados. Ironis Puldaro. O demônio não pode me prender na tristeza, o demônio não pode me prender no desânimo. Imarília Melo. Tema Batalha Espiritual Cadastre a sua caravana em nosso site encontrocomcristo.com.br Para mais informações ligue 11 4667 4353 Nós esperamos você! Olá, estamos chegando na sexta-feira, o dia que nos faz voltar o nosso olhar para o Monte Calvário. E ali encontrar o sinal extraordinário do amor de Deus por nós. Sim, Jesus tomou o nosso lugar e nele nós recebemos uma nova vida. Por isso, não deixe os problemas da vida derrubarem você, mas creia, tudo já foi colocado na cruz de Jesus. Levante a sua mão com esta confiança, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo. Jesus misericordioso disse à Santa Faustina, às três horas da tarde, é a hora da grande misericórdia para o mundo inteiro. Rezemos a oração de Jesus misericordioso, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém. Você já se sentiu confuso, confusa diante de algum acontecimento da vida? Eu tenho a certeza que sim. Eu várias vezes fico preocupado, fico perguntando o que é que eu tenho que fazer. Isso aconteceu com o grande e maravilhoso São José. Quando ele descobriu que Maria estava grávida, ele sabia que aquela criança não era dele, mas ele era um homem bom, queria fazer a vontade de Deus. E com certeza ele se colocou na presença do Altíssimo para perguntar, E agora? E aqui em Mateus, no capítulo 1, versículo 24, nós temos a resposta. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Repare, São José teve um sonho, Deus enviou um anjo, falou com ele, ele acreditou. E por isso ele foi forte, ele foi feliz. Deus continua falando conosco, pela palavra. Quando você todos os dias abre a palavra, você aprende a lição de São José. Mas São José não ouvia somente. Às vezes a gente ouve, a gente lê, a gente reza, mas a gente não age conforme aquilo que nós rezamos. São José, quando ele despertou, ele fez o que Deus pediu. E é aqui que nós vemos o segredo dos vencedores, dos heróis da fé e dos santos. Eles nos são dados como exemplo, como testemunho, para dizer, eles puderam, você também pode. Sim, você tem que ser capaz de dizer, este livro, a Bíblia foi escrito para despertar a minha fé. E mais, não é um livro, é uma pessoa. Hoje, eu te convido a sair, quem sabe até desta área de conforto que você vive. E a crer mais no poder de Deus. Qual é o sonho que você traz em seu coração? Qual é a dúvida que você tem? Apresente para Deus. Deus, escute o que Ele tem para falar a você. Por exemplo, hoje, através destas minhas palavras. E faça. Faça o que Deus está pedindo a você. E você verá. Podemos enfrentar todos os problemas. Mesmo que as coisas não aconteçam como nós imaginamos, mas acontecerão como Deus quer para a nossa vida. Deus maravilhoso, eu peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo ilumine estes teus filhos e filhas. Para que, como São José, possam aprender a ouvir a tua palavra. E receber hoje, as bênçãos que estão necessitando. Amém. Creia. Existe uma bênção agora sendo confirmada. Como também a resposta que você está buscando. Somente creia. Aqui é seu lugar. Encontro com Cristo. Última semana do mês. Semana decisiva para manter no ar o programa Encontro com Cristo. Que há mais de 35 anos tem levado a mensagem de salvação, perdão, cura e libertação. Se você é uma das pessoas que têm sido ajudadas, então eu peço. Colabore com o quanto você puder hoje. E é muito simples. Você pode apontar o seu celular no QR Code. Ou usar a nossa chave Pix. 11 9 5 7 7 1 2 3 2 9 Para mais informações, ligue de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site. Lembre-se, com a sua colaboração, nós vamos continuar trazendo esta mensagem de poder para a sua vida. Obrigado. A bênção da água, com o padre Alberto Gambarini. Quantas pessoas não acreditam na existência do demônio. Porém, ele é real e ele age tentando nos afastar de Deus. Quero hoje rezar por você para que o Deus Todo-Poderoso afaste da sua vida se existir todo o malefício, como promete Jesus em Marcos 16 17. Estes milagres acompanharão aqueles que crerem expulsarão os demônios em meu nome. Entremos na capela de Nossa Senhora dos Prazeres para rezar as três Avemarias nesta intenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou pedir que o Deus Todo-Poderoso abençoe esta água que você vai beber e você também vai aspergir em sua casa e outros lugares para afastar toda a influência do mal. Deus maravilhoso e Deus bendito, eu peço a tua bênção sobre esta água para que todos aqueles que dela beberem possam experimentar a libertação se existir de todo e qualquer malefício e onde ela for aspergida também se levante todo o mal. Amém. Beba um pouco desta água e depois faça a asperção no lugar aonde você está. Receba a bênção contra os malefícios. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, afaste da sua vida todos os malefícios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Nestes tempos difíceis que nós estamos vivendo, você quer encontrar inspiração, força, bênção e proteção? Isso alcançamos pela oração. Por isso, preparei uma promoção de dois livros especiais de minha autoria. O primeiro livro, orações de cura e libertação, com mais de 70 orações de poder para quem deseja a proteção de Deus. O segundo livro, acenda a luz, um livro completo, com as mais tradicionais orações para você rezar o dia inteiro. Adquira esta promoção, ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no site lojaencontrocomcristo.com.br Deus te abençoe. Aqui é seu lugar Encontro com Cristo